O Atlético B estreia no campeonato mineiro da segunda divisão neste domingo às 10 horas da manhã contra o Poços de Caldas no sul de Minas. Pouco mais de um mês treinando no CT, a equipe fez amistosos e jogos treinos. O técnico Caio Zanardi fala da expectativa do primeiro jogo. A expectativa é a melhor possível, estamos quase cinco semanas trabalhando forte com três jogos amistosos, houve uma evolução muito grande. E agora é só estrear bem neste primeiro jogo contra o Poços de Caldas. A parte da estrutura do galo é fantástica, nos dá todas as condições de trabalho e agora estamos só aguardando a situação do profissional, desse trabalho integrado que nós temos com o Micali agora, para ver, decidimos a melhor estratégia para este primeiro jogo, que é uma estreia muito importante para nós, largar bem. O jovem Filipinho, de 20 anos, fala da oportunidade que terá. A gente vem aguardando essa oportunidade, tanto no Sub-23 agora como no profissional, então é fazer o melhor possível para ir bem e para ter oportunidade no profissional. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri